E no vídeo de hoje nós vamos ver as novas notas autoadesivas do Windows, que o nome popular dela em inglês é o Stick Notes. É um recurso muito legal que já existe desde lá do Windows XP, mas agora ele ganhou o maior upgrade, o maior update, o maior upgrade que ele já teve em toda a sua história. E olha, ele ficou bem legal, dá até pra você pegar a print da tela com ele, é isso que a gente vai ver logo depois da vieta. Então não vai embora, que o vídeo já vai começar logo depois da vieta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec, meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar o like no vídeo, pra dar uma força pro trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho pra todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal, se quiser e você puder me ajudar mais ainda, pra que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considero eu tornar esse membro aqui do Sérgio Tec. Pois eu vou fazer uma imensa questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal. Pra mostrar pra todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Tá bom pessoal? Então gente, vamos lá, eu espero que esse carro que está acelerando a porta da minha casa, que não esteja pegando aqui no microfone. Mas tudo bem, vamos lá gente. A Microsoft, ela liberou agora, essa semana, eu tô gravando esse vídeo no dia 9 de agosto, tá? Então é nessa semana do dia 9 de agosto. A nova versão que é das notas autoadesivas do Windows, que são aqueles antigos papéis que a gente cola na tela lá no computador, que as pessoas costumavam colar antigamente, com alguma nota que tinha ali pra ela não esquecer. Alguma coisa que ela tinha lá que fazer, sei lá, dentista lá de atal, médico lá de atal, sei lá, fazer compras do meio, sei lá, as pessoas costumavam pegar a mão. Tem muita gente que faz isso até hoje, né? E cola aqueles papéis na tela do computador. Mas o próprio Windows tem a versão digital dele que você cola, e isso dentro da sua área de trabalho, e isso é bem legal. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que ela é, ó. Ah, eu até deixei ela aqui, separada aqui, pra gente usar. Essa nova versão dele, ela vai chamar Stick Notes Preview, tá? Então, ela vai estar com esse nome aqui. E quando você abre ela, ela vai ficar aqui no cantinho. Eu vou até dar uma maximizada aqui na tela, pra gente ver ela um pouco melhorzinho, como que ela fica aqui. Eu acho que dá pra ir até ela mover pra cá, quando ficar no meio da tela. Aqui, ó. Deixa eu trazê-la pra cá. Dá pra gente ver agora que eles mudaram bastante o design dela. Ela agora deixa que você, no caso, anote os seus cards, e ele fica lá 3D. Tá vendo como que ele fica aqui? Eu até peguei aqui uma foto da tela até, ó. Que eu tava até olhando ali no site, né? Que era lá do Windows. E eu peguei uma print da tela e olha que legal. Ela já fica dentro do próprio... Do seu próprio arquivo, que é das suas notas auto-adesivas. Ele está aqui, ó. E também o link, né? Aí eu fiz aqui, depois aqui, assim, ó. Gravar... Falta um R aqui, né? Gravar, né? Vídeo... Vamos arrumar aqui, ó. Gravar vídeo sobre o novo Stick Notes, que eu até tinha deixado anotado aqui, ó. E aí, ele fica aqui pra gente aquilo certinho, ó. E ele fica organizadinho pra ver se você quiser ela mexer nele, ela troca a cor, ela, por exemplo. Eu quero pôr verde, sei lá. Aí tem como você deixar configuradinho também. E note agora que ele ficou também com o efeito 3D. Que é esse efeito mica, né? Que a gente tem aqui no Windows, né? E você pode pôr até links, né? Então, se eu clicar aqui no link, ó. Ele vai abrir pra minha página, da onde eu até peguei, né? Essa, no caso, a informação, né? Que é dessas... Que é dessas notas auto-adesivas. Que é o que a gente pode ver aqui, né? Ele ficou bem prático mesmo. Ele ficou mais bonitinho pra gente poder usar. Tem um probleminha nele, que eles até citaram aqui no site. Que ele tá meio... Ele não tá tão fluido quando você move ele lá, por exemplo. Aqui dá até pra gente ver aqui, ó. Que ele parece que falta frames quando a gente mexe ali na animação dele, né? Segunda pessoa aqui do... Deixa eu pegar o nome aqui. Segundo o Mianchi Parmar, que é o cara que escreveu essa matéria aqui. Ele teve contato com pessoas lá da própria Microsoft. Que falaram que no próximo update, eles vão resolver isso aqui. E ele vai ficar lisinho, lisinho. Igual ele fica quando você anda com a página assim do seu navegador. Ele vai ficar certinho. Porque, por enquanto, ó. A gente percebe que ele tá meio grudento. Ele não tá tão fluido, né? Ele dá uma... Ele dá uma engasgadinha ainda, né? Então, ó. Se eu quiser, no caso, pegar aqui uma foto da tela pra eu, no caso, deixar salvo aqui. Olha como ele é prático. Eu vou agora pegar uma foto da tela. Ele já bateu pra... Ele já bateu aqui pra mim uma foto da tela. Só que ele pegou do meu outro monitor ali, ó. Já tá aquilo, no caso, lá certinho. Tudo que tava na minha tela, ele já pegou pra mim. Bonitinho. Então, você tem como já deixar salvo a própria tela sua. Se você quiser ela deixar aí anotado depois, sei lá. Se você viu algum produto que você quer depois lá pesquisar sobre ele. É só você apertar um botãozinho que ele já salva aqui pra você e cria. Aí ele cria aqui pra você anota que você pode ela deixar aqui depois. Então, ela fica aqui, ó. Nela, você pode ela deixar aqui no celular ou computador. Que ela fica sempre aqui na sua tela. Então, dá pra você... Aí, ela deixar aqui no canto, sei lá, lá. Deixa eu dar uma minimizada aqui pra gente ver melhor aqui, ó. Dá pra você deixar aqui no canto aqui da tela, lá, por exemplo, ó. Pra você ver depois. E você pode pôr várias notas. Se você quiser encher a tela, dá. Então, lá, por exemplo, se eu quisesse ela deixar aqui alguma coisa aqui anotada aqui, eu posso por aqui, ó. É, olhar esse item depois, por exemplo. Depois. Aí, lá, você deixa aqui ele aqui anotadinho. Você pode até ela diminuir aqui. Aí, o tamanho dele pra que ele fique mais, né? Pra que ele caiba na sua tela, né? E fica aqui tudo aqui arrumadinho pra você. É, eu gostei bastante aqui do design dele. Ele ficou bem lá bonitinho. Ele tá lá... Ele agora ficou muito mais organizado do que ele tava antes. E eu já costumava usá-lo antes, né? Então, deu pra ver algumas diferenças que tem aí. Pra você criar uma nova anotação lá. Por exemplo, é só lá... É só você clicar naquele botãozinho ali de mais, ó. Que ele já faz isso pra você. E você pode até mesmo... É... Quando você digita o texto, né? Ele tem como até você deixar formatado como você quiser. Quer ver, ó. Olá. Olha esse negrito. Né? Por exemplo, eu vou... Querer deixar essa parte aqui em negrito. Então, lá você vê aquilo, né? Negrito, né? E lá você pode mexer nele. Se lá você quiser usar lá os tópicos, ó. Se você quiser... Aí, no caso, lá fazer assim, ó. É... Vou comprar, sei lá. Batata. Banana. Tomate. Ele já vai organizando ali certinho ali pra você. Como se você estivesse fazendo uma lista mesmo. E como ele tem... E como ele compartilha dados com outro software que é da Microsoft também. Que ele chama OneNote. Que você pode usar no celular. Então, você pode fazer aqui a lista de... Você pode usar o computador pra você fazer a sua lista de compra. E depois, ela já tá automaticamente no seu telefone celular. Isso aqui é muito da hora, gente. É uma coisa que eu achei bem... 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 Prática mesmo da gente ter aqui no nosso PC. E ele veio aqui pra mim. É... Essa semana. Eu não sei se ele vai chegar pra todo mundo ao mesmo tempo. Pelo que eu ouvi lá na Microsoft falar. É... Ele vai sendo, né? Ele vai sendo, né? Disponibilizado em lotes. Então, conforme for passando o tempo. A Microsoft vai começar a liberá-lo para todos os usuários. Mas, uma coisa já é certa. Quando eu pidei de 24H2 chegar. Essa versão aqui já vai estar nativa nele. Então, você não vai lá precisar baixar separado. Ela já vai vir junto. Eu não sei se eu fiquei aqui com as duas versões. Aqui, notas auto adesivas. Eu tenho as duas aqui, então, né? Eu tenho essa antiga aqui e tenho a nova, né? Então, ele agora lá substitui. Ele não... Ele não substituiu a outra. São dois softwares que são distintos aqui, né? Então, se você quiser usar aí. Você tem que usar essa versão aqui, ó. Que ela é a prévia. Que é a versão prévia dele. Para você poder usar no seu PC. Mas, uma coisa que eu achei bem legalzinha. É bem prática. E, dependendo das coisas que você faz no seu PC aí. Pode ser um bom aliado. Para você nunca mais perder a sua agenda. Nas suas listas de compras, sites que você quer olhar depois. Ou algum produto que você estava pesquisando aí. Nas interwebs da vida. É uma coisa bem prática. Mas, eu não sei se eu sou a única pessoa que usa esse software. E eu quero saber se você também usa as notas auto adesivas do Windows. Escreve aí depois de baixo aqui nos comentários. Que eu fiquei curioso para saber se eu sou um cara que está sozinho nessa. Ou se tem mais gente que também usa esses recursos assim como eu. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite. Inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar um like no vídeo. Para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal. Com muito carinho para todos vocês. E, se você já for um inscrito aqui no canal. E quiser, e você puder me ajudar mais ainda. Para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal. Considere a tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec. Pois eu vou fazer uma imensa questão de colocar o seu nome. E eu só falto aqui na tela. Junto com esse montão de gente bonita aqui. Que são os membros aqui do canal. Para mostrar para todo mundo o carinho. E a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Tá bom, pessoal? Eu posto vídeo aqui no canal todos os dias. Às 11 horas da manhã. E eu espero do fundo do meu coração. Vê-nos aqui no próximo vídeo. Que eu vou postar aqui, se Deus quiser. Amanhã. Tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem bem. Que vocês fiquem com Deus. E eu vejo vocês daqui a pouquinho. Às 11 horas da manhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.